Algumas espécies possuem uma longevidade maior do que outras, ou seja, em Como Tem Nosso Dragão tem espécies que vivem menos e outras que vivem mais, e isso depende muito do estilo de vida delas e da própria espécie como um todo. Portanto, algumas naturalmente podem viver por mais tempo, como é o caso dos alfas. Pensando nisso, eu rapidamente lembrei do Asa Eterna, até então a espécie mais antiga da saga. Mas aí eu lembrei também que na série Os Nove Reinos a gente conheceu o Yormungand, um dragão que assim como ele pode viver por muito tempo. Daí surgiu uma dúvida, qual dos dois é mais antigo? Bom, e como tá aí no título, hoje a gente vai comentar sobre isso. Afinal, ambos têm um certo peso na história. O Asa Eterna é conhecido como Dragão Ancião, uma das espécies mais raras e colossais do universo principal. Já o Yormungand é a grande serpente Leviathan, a responsável pelo fim do mundo e que quase destruiu o mundo oculto. Bom, continua aí comigo e vamos nessa. Vamos começar falando do Asa Eterna, o dragão mais colossal da história. Pra se ter noção, a espécie é tão antiga que até a Valka achava que era apenas uma lenda. Afinal, foram poucos que tiveram a chance de ver um Asa Eterna de perto. Apesar de ter surgido no universo dos jogos, o Asa Eterna foi visto realmente no quadrinho O Herdeiro da Serpente, onde apareceu não só um, mas seis indivíduos da espécie. Embora não seja tão conhecido, o universo dos quadrinhos faz parte do universo principal. E nesse caso, O Herdeiro da Serpente se passa após o segundo filme, revelando que sim, o Asa Eterna é um dragão canon. E enfim, o primeiro detalhe que a gente observa é a aparência, que já entrega sua possivelidade. Onde todo seu corpo tem uma cor amadeirada e é notável literalmente uma pequena floresta na sua costa. Vemos também galhos na parte de trás da cabeça e na região do queixo, reforçando ainda mais o fato dele ser bem antigo. O Asa Eterna foi retratado como um dragão benevolente, mesmo com um tamanho gigantesco e uma força destrutiva. Aliás, ele foi inspirado em elementos da natureza, e o visual faz jus ao seu estilo de vida. Onde ele costuma viver ao lado de montanhas e lugares com muita vegetação. Bom, no mais, o detalhe chave é que o Asa Eterna passa a maior parte da sua vida dormindo. Por isso, ninguém sabe ao certo quantos anos a espécie pode viver. Porém, como foi falado, os indivíduos de Nepent se instalaram gerações antes do povo chegar. E levando em conta que uma geração vive em torno de 20 a 25 anos, pode-se dizer que eles vivem por séculos e se não forem incomodados, podem ficar por mais de 100 anos dormindo. Inclusive, o que reforça isso é a própria vegetação que cresce na costa deles. Pois, enquanto ficam dormindo, a natureza se desenvolve ao longo dos anos. E explicando por que possuem esse visual singular. Agora sobre Ormungand, ele é um dragão que apareceu recentemente na franquia. Podendo ser visto a partir da temporada 7 de Os Nove Reinos. Lembrando que a série teve diversos vilões, por assim dizer. Mas ele realmente foi o que mais deu problema. O primeiro fato que já é bastante intrigante é que o Ormungand foi aprisionado pelo Soluço. E por incrível que pareça, ele sobreviveu todo esse tempo e depois foi liberto meio que sem querer. Ele foi inspirado no Ormungand da mitologia nórdica. Por isso, na história, considerado a serpente Leviatã. A criatura responsável pelo fim do mundo. E levando esse conceito para o universo da série. Seria o dragão que iria destruir todo o mundo oculto. Sendo assim, vamos voltar lá no universo dos quadrinhos. Mais precisamente na HQ, a lenda de Ragnarok. Quando Morte Púrpura apareceu. Afinal, quando ele chegou em Berk, o povo achou que ele era o Leviatã. Ou seja, temos duas alternativas. Ou o povo de Berk se confundiu achando que o Morte Púrpura era o Ormungand. Ou de fato, o Morte Púrpura é o verdadeiro dragão do fim do mundo. E o Ormungand foi uma contradição com a história principal. Enfim, partindo do ponto em que o povo de Berk se confundiu. Temos noção que o Ormungand é realmente bem antigo. Onde os vikings sabiam da existência dele. Embora até então nunca tinha sido revelado. Essa espécie, como eu falei, é praticamente nova na franquia. Por isso, ainda é meio misteriosa. Uma curiosidade sobre a aparição dele é que devido ao seu formato de serpente. Os dragões passaram a ter medo de enguias. Por conta do formato dela ser parecido com o do Ormungand. Reforçando que desde muito tempo ele era uma ameaça para esse mundo. Enfim, como eu falei, o Ormungand sobreviveu por 1300 anos. Como eu também não sei. Talvez ele tenha ficado boa parte do tempo dormindo. E isso é um detalhe importante. Revela que essa espécie pode viver por milênios em condições naturais. Desse modo, agora que a gente já falou um pouco sobre cada espécie. Vamos responder a pergunta que todos querem saber. Qual dragão é o mais antigo? Asa Eterna ou Yormungand? Mas antes, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fazendo isso, você me motiva a trazer mais conteúdos como esse aqui. Enfim, os dois são dragões praticamente lendários. O Asa Eterna, além de ser um dragão ancião. É uma criatura muito respeitada pelas espécies menores. E de acordo com as informações da saga, pode viver por séculos. Enquanto Yormungand é o que tudo indica a serpente Leviathan. O dragão responsável pelo fim do mundo e que segundo a própria série, pode viver por milênios. Com base nisso, acho que a resposta já foi revelada. E por mais incrível e estranho que pareça, o dragão mais antigo é o Yormungand. Eu sei, eu sei que é meio loucura, mas provando essa questão. Berk achou que o Morte Púrpura era serpente Leviathan. Revelando que os vikings já conheciam Yormungand desde aquela época. Ou melhor, tinham ouvido falar e por isso acabaram confundindo. Além de que o Solu surpreendeu ele 1300 anos antes dos acontecimentos da série. Em relação ao Asa Eterna, foi falado que ele passava séculos dormindo e por isso era muito raro. Apesar de nunca terem revelado quantos anos exatamente ele pode viver. Ou seja, o Yormungand é de fato o mais antigo que o Asa Eterna. Porém, isso mudaria se na série Os Nove Reinos aparecesse algum Asa Eterna. Aí sim a história seria a outra. Mas como não apareceu o mistério resolvido, na verdade não. Não é porque ele não retornou na série que ele desapareceu desse universo. Tem uma grande chance da espécie ter sido extinta de forma natural. Mas como nada foi confirmado, o grandioso Asa Eterna também pode ter se mantido vivo. Dormindo em algum lugar distante durante todo esse tempo. E pra responder a pergunta desse tema, nós teremos que descobrir qual dragão nasceu primeiro. Basicamente a verdadeira resposta fica a critério de vocês. E vai de acordo com a interpretação de cada um. Lembrando pessoal que tudo que eu falei nesse vídeo foi com base nos fatos da própria saga. Então comenta aí se você concorda comigo. Qual dragão você acha que é o mais antigo? Eu vou ficando por aqui. Lembrando, a minha loja e as minhas redes sociais vão estar na descrição pra quem tiver interesse. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.